E a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, divulgaram ontem um parecer técnico sobre alguns pontos que são considerados críticos na BR-343, nos trechos entre as cidades de Altos e Teresina. Com o início do período chuvoso, vem a preocupação com os riscos de rompimento nas vias. Nós vamos agora ao vivo com a repórter Gorete Santos, que está em um desses pontos. Aliás, um ponto, Gorete, que já apresentou problemas em outros invernos, em outros períodos chuvosos, e que agora também já está condenado e pode romper com o início das chuvas. Bom dia. Bom dia, Nádia. A você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Exatamente. Bem na saída de Teresina, esse trecho aqui, geralmente, a laga, como você mencionou, o asfalto já cedeu aqui por dois anos consecutivos. Para vocês terem uma ideia, tem um buraco ali na pista, esconde-se, inclusive, informando as pessoas, dando a ideia de que há algum risco aqui no asfalto. A pista, inclusive, já é mais estreita do que o normal, porque o acostamento, nesse trecho, ele já foi destruído por essa cratera aí. A gente está num ponto, Nádia, onde tem muita água, uma lagoa aqui do lado, e esse trecho, ele concentra uma bacia hidrográfica de aproximadamente 80 quilômetros quadrados, que segue ao longo da rodovia 343. Eu estou aqui com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o Elendal Tonório, fez ontem a apresentação desse estudo, que foi realizado pela PRF e encaminhado ao DENIT, e ele traz mais informações para a gente desse risco. Na verdade, o parecer era para informar sobre os riscos de acidente, e acabou dando esse diagnóstico também do risco do rompimento. Superintendente, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Nádia. Na verdade, o objetivo do relatório é um trabalho preventivo, antes que um acidente ocorra, que o transtorno de uma barreira caia, e nós tenhamos um dos principais acessos da capital interrompidos, como ocorreu no ano passado, e estamos nos aproximando do período chuvoso, onde há a possibilidade e razão do relevo desse trecho, de voltar a acontecer fatos como é que ocorreu no ano passado, o rompimento de barreiras. A Polícia Rodoviária Federal, com esse laudo, tenta alertar os órgãos de infraestrutura do local, colaborar com esses órgãos, apontando alguns possíveis riscos de acidentes. Nós verificamos inicialmente três trechos. Nesses três trechos, para você ter uma ideia, nós tivemos uma crescente de acidentes ao longo dos três anos, e a nossa grande preocupação é exatamente com o aspecto de infraestrutura do local. Nós temos aqui, além da deformação do que diz respeito ao apostamento, nós temos aqui um erosão que está adentrando na faixa principal, temos um local que recepciona águas, uma bacia hidrográfica, é um relevo de um trecho um pouco mais baixo, num período chuvoso nós temos um volume de água muito grande correndo por esse trecho. É um local desprovido de sinalização horizontal e vertical, no período noturno isso se torna mais preocupante, e a Polícia Rodoviária Federal verificou três trechos, na verdade. Além desse trecho, que é o trecho mais crítico, nós temos um outro ponto, aproximadamente 50 metros, após esse trecho que nós estamos observando, onde há um processo de erosão bastante avançado, do lado no sentido altos Teresina, que também nos traz uma preocupação. Ele não rompeu ainda, é possível haver um rompimento futuro. E nós estamos alertando, colaborando com os órgãos de infraestrutura, seja o DENIT, seja o próprio DR, nessa parceria, que já vem desde 2017, vem dando certo. Deu certo na BR-135, deu certo na BR-316, próximo a PIX, com o alargamento de alguns trechos de PIX, com as terceiras faixas que foram fixadas, foram estruturadas ali pelo DENIT, e o nosso objetivo é exatamente a prevenção de acidentes. Agora, superintendente, o DENIT reforçou ontem, né, que o trecho está sob a responsabilidade do DR, que toca a obra de duplicação, inclusive foi paralisada recentemente. O DR já foi notificado dessa circunstância? Já, encaminhamos o relatório, ao tempo em que encaminhamos para o DENIT, também enviamos o relatório ao DR, mantivemos contato com um dos diretores do DR, informando da situação, informando da conclusão do relatório, e das conclusões nós chegamos ao relatório. É um outro órgão parceiro, nós vivemos mantendo contato a todo momento. Quando precisar de apoio da Polícia Rodoviária Federal, precisamos ainda nesse trecho, numa sinalização ainda que precária, mas em caráter de urgente, a Polícia Rodoviária Federal colaborou, foi uma curva próxima ao Clube de São Paulo, aqui muito conhecida no Interesina, uma curva onde nós tivemos um conflito de sinalização que provocou alguns acidentes, e esses acidentes recorreram três mortes. O DR foi notificado com relação a esse fato, e foi solicitado formalmente por parte da Polícia Rodoviária Federal um incremento em adequação às normas da sinalização daquele local. Qual a recomendação da PRF, portanto, diante dessa situação? É necessária uma intervenção de forma urgente? O que vemos no segundo relatório, sim, requer uma intervenção urgente, obra de infraestrutura requer um certo tempo para que ela seja realizada e concluída. Estamos chegando ao final do ano, o aumento do fluxo de veículos dessa rodovia, por ser um dos principais eixos de acesso à nossa capital. Ele, provavelmente, nós temos aqui um volume muito acentuado de veículos, requer realmente, nesse local, uma intervenção imediata de infraestrutura para deixar ele adequadamente, deixar ele em condições seguras. Nossa grande preocupação é o desmoronamento de barreiras, como ocorreu no ano passado, e temos aqui, principalmente, a nossa grande preocupação é que tem aqui um acidente, um acidente que vem a deixar vítimas. Muito obrigada, então. A superintendente da Polícia Rodoviária Federal, ela é da Altenório, trazendo as informações, essa necessidade urgente de intervenção no local. A nossa produção também entrou em contato com o DR, Nádia, porque a gente teve a informação, inclusive foi divulgada aqui na TV Cidade Verde, a rescisão do contrato com a empresa. A empresa argumentou que, na verdade, não estava recebendo o pagamento pela obra de duplicação, porque nessa obra de duplicação que concentra também essa obra de drenagem necessária. O DR disse que a obra foi paralisada em função dessa rescisão de contrato pela empresa e que deve chamar a próxima empresa classificada no processo de listação. Até lá, disse que o serviço de conservação e manutenção do órgão já foi acionado para que seja feita uma intervenção até que a próxima empresa possa assumir. A situação aqui é bastante grave, a gente observa, é um local de fluxo intenso de veículos, inclusive de veículos de grande porte. Nádia.